E aí, como foi o desafio? Parabéns! Acertou? Beleza! Ah, teve dúvidas? Então vamos checar direitinho, para não ter dúvida nenhuma. Então vamos rever a questão. Seja a sequência a n raiz de n mais 1 menos raiz de n, com n natural não nulo. O valor do somatório de n variando de 1 a 99 de a n. Ora, primeiro, vamos entender, ele diz, a n, essa é a lei de formação, a n é igual a raiz de n mais 1, menos raiz de n. De n mais 1, menos raiz de n. Ele quer o valor dessa expressão, dessa soma, que é o somatório, isso aqui quer dizer somatório, certo? O somatório de n variando de 1 a 99 de a, n. Ora, então vamos atribuir o valor para n. n igual a 1, e depois somar os resultados. n igual a 1, porque isso aqui, na realidade, ele quer que eu calcule a 1 mais a 2, mais a 3, até o a 99. n igual a 1, então eu tenho n igual a 1, eu vou ter o a 1, que é raiz de 1 mais 1, menos raiz de 1. n igual a 2. Isso aqui é raiz de 2 menos 1. n igual a 2. Vê o que vai acontecer. o a índice 2 é igual a 2 mais 1, o n é 2, menos a n, então a 2. Então eu vou ter raiz de 3 menos raiz de 2. n igual a 3. N igual a 3, lembre-se, nós vamos somar até 99. A índice 3 vai ser raiz de 3 mais 1, menos raiz de 3. Então eu vou ter raiz de 4 menos raiz de 3. n igual a 5, n igual a 6, então vai ter o mesmo problema. Agora eu vou ter n igual a 99. Eu vou botar 98 para ver o que acontece antes. A índice 98 vai ser 98 mais 1, menos raiz de 98, menos raiz de 98. Não são raiz exatas. Mas eu tenho que levar isso aqui até 100. Até, desculpe, até 99. Tem que levar até 99. Então, n99 vai ser a 99, vai ser raiz de 99 mais 1, menos raiz de 99. Então eu vou ter raiz de 100 menos raiz de 99. 99. A pedido da questão é a soma. Lembre-se, ele pede para calcular a soma. Então ele quer o valor da expressão, vai ser a1 mais a2, mais a3, mais a4, mais a98, mais a 99. Observem, o grande segredo da questão, mais raiz de 2, menos raiz de 2. Na soma, vai eliminar, mais raiz de 3, menos raiz de 3. Isso aqui continua, mais raiz de 4 com menos raiz de 4. E vai cancelando, ó. Mais raiz de 99, menos raiz de 99. Então sobra quem? Sobra menos 1, ó. Lá na primeira, menos 1, aqui, mais raiz de 100. Então o valor da expressão, na realidade, vai ser menos 1 mais raiz de 100 é 10. Então o valor da expressão, na realidade, é igual a 9. De imediato, quando você olha para a questão, está certo? Já fica um pouco apavorado. Você acertou? Parabéns. Só tem observar passo a passo a resolução da questão. Então, o item correto está no item D, de dado. O item D, de dado, é a resposta correta da questão de número 9. Vamos para a próxima? Pronto. A questão de número 10, ele quer o valor dessa expressão. Vamos resolver separadamente cada parcela. Vamos resolver primeiro essa, depois essa daqui, depois essa. E ver que resultado vamos ter. Então vamos pegar aqui a expressão. Então a nossa expressão é Abre 8 elevado a 1,5, fecha, elevado a 4, fecha, elevado a 1 sexto, mais 16 elevado a 1 quarto, menos 27 elevado a 2 terços. Vamos lá, cada parcela. Então vamos resolver primeiro. Essa daqui. Então eu tenho 8 elevado a 1,5, elevado a 4, elevado a 1 sexto. 8. Eu posso escrever 2 a terceira, fatorando, e multiplicar os expoentes. Então vai ficar 1,5 vezes 4, vezes 1 sexto. Aí fica produto novo. 3 vezes 1,5 vezes 4, vezes 1, sexto. Se eu multiplicar os numeradores, eu vou ter 12. 3 vezes 4, 12. Se eu multiplicar os denominadores, também vou ter 12. Então vai ficar 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, essa primeira expressão é igual a 2. Agora vamos lá. 16 elevado a 1 quarto. 16, eu posso escrever 2 elevado a 4. Elevado a 1 quarto. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Então eu vou ter 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, a segunda parcela é igual a 2. Agora vamos lá. 27 elevado a 2 terços. Fatorando 27, eu tenho 3 a terceira. Elevado a 2 terços. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. simplifica um pouco, né? 3 com 3. Aí nós vamos ter isso aqui, 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, nós temos aqui as três parcelas. Então, vamos lá. O valor da expressão vai ser esse primeiro aqui dê 2. mais esse aqui deu 2 menos esse u deu 9. Então, eu vou ter 4 menos 9. Resposta menos 5. Resposta dessa expressão menos 5. Vamos ao gabarito. Menos 5 está no item d. entender. Entender de dado. Meus amigos, agora mais um lembretezinho. Produtos notáveis. Então, vamos lá. só para relembrar mesmo. Quadrado da soma. O que nós temos? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado do segundo. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. produto da soma pela diferença que nós usamos há pouco tempo. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, é A2 menos B2. Cubo da soma de dois termos. Olha, bem simples. Cubo do primeiro mais três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais três vezes o primeiro mais o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Cubo da soma. Dando continuidade. Cubo da diferença. Cubo do primeiro menos três agora é menos. Menos três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais três vezes o primeiro mais o quadrado do segundo menos o cubo do segundo. Deixa eu colocar aqui só para lembrar. Se fosse mais ó certo? Cubo da soma. Faz a diferença, ó. Cubo do primeiro só que é mais três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais mais três vezes o primeiro quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Lembre, quando for mais todo mundo é mais. Quando for menos, ó, esse aqui é menos e o último é menos. Sinal. Eu tenho aqui um exemplo que ele diz A mais B mais C é zero. Quem é? A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Só isso que o nosso amigo está pedindo. Ora, essa questão a gente não é decorar, entender como é que funciona. Ele tem que A mais B mais C Ele diz que A mais B mais C é igual a zero. Ele pede o valor de A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. deslocando o C para o outro lado para elevar o cubo que fica meio complicado para elevar o cubo todo mundo. Então, eu tenho A mais B é igual a menos C. Então, nós vamos elevar o cubo. Então, eu tenho A mais B elevar o cubo menos C também elevar o cubo. Não altera nada. Então, nós vamos desenvolver. Lembre-se dessa expressão que eu tenho aqui. Venham para essa e fui para essa. Agora, começa. A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado B mais 3 vezes A B ao quadrado mais B ao cubo. C é igual a menos C ao cubo. Porque o expoente é ímpar o sinal da base. Nós já podemos observar que apareceu A ao cubo B ao cubo e C ao cubo. Só deslocar. Então, eu tenho A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Observando isso aqui, observe, tem um fator comum que é o 3. A e B também é fator comum. Então, A e B. Então, isso é fatoração. 3 A2 B dividido por 3 AB sobra A mais 3 AB2 dividido por 3 AB, 3, cancela 3. O A com AB2 dividido por B dá B. Como eu trouxe o C ao cubo? Isso aqui é zero. Quem é A mais B? Está aqui, ó. A mais B é quem? Menos C. Então, isso aqui é menos C. Então, A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo mais 3 vezes AB. menos C. C é igual a zero. Então, A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo menos 3 ABC. C é igual a zero. Como ele quer o valor de A ao cubo mais B ao cubo, isso aqui vai deslocar para o outro lado. Então, a resposta A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo na realidade é igual a 3 ABC. Pronto. O valor de A ao cubo mais B ao cubo nessas condições é 3 ABC. 3 ABC. Pronto. Era isso que um amigo estava querendo. Se A mais B mais C é zero, então, quem A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é 3 ABC. meus amigos, já pensou em uma prova aquele finalmente você chega em uma questão como essa? Não, não vou fazer conta. Vamos relembrar o que eu tenho aqui. Diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados, lembrem, A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui eu posso escrever A mais B que multiplica A menos B. Produto da soma pela diferença. Então, o nosso G pode ser a diferença de quadrados 5.001 mais 4.999 que multiplica 5.001 menos 4.999 501 mais 499 que multiplica 501 menos 4.999 menos então o valor de G vai ser 5.001 com 4.999 dá 10.000 vezes 5.001 menos 4.999 dá 2 5.001 5.001 501 mais 4.999 dá 1.000 vezes 501 menos 4.999 dá 2 aqui nós podemos usar a simplificação então vamos livrar 3 zeros 3 zeros 3 zeros então o nosso G é igual a 10 então o nosso G é igual a 10 então o valor da expressão é igual a 10 aqui nós vamos trabalhar a parte de fatoração ao contrário produtos notáveis você desenvolve a fatoração é tentar diminuir essa expressão fator comum então nessa fatoração fator comum ó então você vai botar em evidência bota o X em evidência aí pega AX dividido por X dá mais BX dividido ó por X dá B agrupamento observem que X não é comum a todos o Y não é comum a todos então nós fazemos por agrupamento primeiro grupo quem é comum é o X então você bota em evidência AX por X dá mais BX por X dá B no segundo grupo quem é comum o Y então bota em evidência AY por Y dá mais BY por Y dá B agora nós temos um outro fator comum que é A mais B então podemos botar em evidência o A mais B esse produto dividido por A mais B cancela sobra X mais esse produto dividido por A mais B cancela mais B e sobra Y tá certo então nós temos aqui certo por agrupamento soma de dois quadrados lembre lá nós temos diferenças soma de dois quadrados existe duas maneiras para aparecer quadrados se nós tivermos A mais B ao quadrado ou nós podemos ter A menos B ao quadrado aqui nós temos A ao quadrado mais dois AB mais B ao quadrado nós temos A ao quadrado menos dois AB mais B ao quadrado então A2 mais B2 ele pode ser escrito de duas maneiras A2 mais B2 ele pode ser primeiro eu posso ter A2 mais B2 certo eu posso ter A2 mais B2 como sendo A2 mais B2 eu posso ter A mais B ao quadrado A mais B ao quadrado menos deslocando para cá menos dois AB segundo eu posso ter A2 mais B2 como sendo esse aqui A mais B A mais B ao quadrado deslocando para cá A menos B ao quadrado que é A menos B ao quadrado nesse caso aqui deslocando para cá A menos B ao quadrado mais dois AB Diferência de dois quadrados isso aqui pode gerar A mais B que multiplica A menos B isso aqui trinômio quadrado perfeito diferente de dois quadrados trinômio quadrado perfeito isso aqui é A mais B ao quadrado se por acaso você tivesse A ao quadrado menos dois AB mais B ao quadrado isso geraria A menos B ao quadrado soma ou diferença de dois cubos aqui não é mais então fica A mais B aqui não é menos então fica A menos B dentro do parênteses será o quadrado primeiro se aqui é mais é menos quadrado primeiro menos o produto mais o quadrado segundo isso é o cubo perfeito então aqui daria A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado é o quadrado perfeito sem a presença do dois se é mais o primeiro é mais o outro é menos se é menos o primeiro é menos o resto é mais então vamos trabalhar um pouquinho essa expressão fatore a expressão ora A a quarta menos um como é que eu poderia escrever essa expressão eu posso escrever assim A ao quadrado ao quadrado menos um ao quadrado então podemos usar A ao quadrado mais um que multiplica ao quadrado menos um mas essa expressão eu também posso desenvolver tá certo? então a expressão ela seria A ao quadrado mais um isso aqui raramente quando é mais quando é menos isso aqui é como se diversasse ao quadrado não altera nada então eu teria A mais um que multiplica A menos um então essa expressão certo? essa expressão A quarta menos um chegaríamos a essa daqui lembre aos colegas tá certo? esse resultado vai depender de cada expressão aí eu tinha que fazer tudo isso muitas vezes chegando aqui já dá pra simplificar ou resolver é isso que nós nos preocupamos cada questão tem uma maneira diferente de comportamento exercite ok? Música 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 Música